Fala aí, beleza? Meu nome é Flaviano e esse é o canal Super Dicas. E no vídeo de hoje, eu vou fazer um unboxing aqui e mostrar pra vocês o Fire TV Stick Lite da Amazon. Vou fazer um unboxing, vou instalar e vou falar pra você pra quem que eu indico esse aparelho. Porque muitas vezes as pessoas compram as coisas sem saber necessariamente pra que serve. Às vezes você pode querer comprar um aparelhinho desse, só que você tem um televisor melhor do que o que você vai conseguir tirar de um aparelhinho desse. Então tá aqui a caixa, vem com papel de proteção, que na verdade é o saco aqui, não tem nada, nem aqui, nem aqui, nem aqui. E aqui tá a caixinha do Fire Stick. Fire Stick Lite. Essa aqui é a versão 2020. Tá aqui, aqui vocês podem ver o controle e o aparelhinho com a entrada de HDMI. Vamos abrir todo o aparelho da Amazon. Tem esse lacre aqui. Nós vamos tirar. Ó, vem muito bem acomodado. E já vou falar pra vocês de cara. Se você tiver uma Smart TV 4K, ela já vai ser superior a isso aqui. O que a maioria dos televisores não vão ter é um controle remoto com a Alexa. Mas esse aparelho aqui não é 4K, ele é Full HD e só por aí já é inferior ao seu televisor 4K. Pra quem que eu indico, então, é pra quem não tem uma Smart TV nova. Pra quem tem um televisor Full HD que não seja smart, ou que seja smart, mas antiga, que não tenha os aplicativos atuais. Fora isso, eu não indico tanto. E mais uma vantagem que eu vejo nesse aparelhinho é que ele é portátil. Esse televisor que eu tenho na sala aqui, pra quem tem acompanhado o canal, sabe que é uma LG Nano 86, que tá aqui. Pra quem tem esse televisor, por exemplo, não adianta nada você comprar esse aqui. Porque até o assistente de voz via controle remoto, essa aqui, vocês podem ver que tem o microfone aí na frente. e aqui você consegue chamar assistente da LG. E se eu apertar aqui a tecla da Amazon e segurar, eu consigo acionar a Alexa. Então, aqui eu tenho um aparelho já com a Alexa, com tudo, então não faz o menor sentido. uma coisa que eu gosto da Amazon é que você usa nos seus dispositivos o mesmo e-mail que você usou pra fazer o cadastro lá na conta. A sua conta pra realizar compras na Amazon, você já pode utilizar também nos dispositivos da Amazon. Tanto o Echo quanto aqui o Fire Stick. então vamos mostrando aqui aqui está o Fire Stick que ele é um é como se fosse um um pendrive só que que você vai espetar é o HDMI então ele tem uma entradinha de HDMI tá aqui aqui abaixo você tem a entrada do micro USB pra você ligar a fonte nada mais aqui nós temos o controle que é bem compacto deixa eu tirar da sacola porque dá muito reflexo tá aí um controle compacto pra você utilizar aqui a gente vai ter uma coisa que eu gostei que é um extensor de HDMI cabo USB micro USB manual de instruções e guia rápido e vou ter que ter a fonte ainda tá aqui duas pilhas para o controle para o controle pilhas exclusivas da Amazon Amazon Basics então não são ocalinas tá aí Amazon Basics são pilhas 3A e aqui a fonte que é uma fonte de 9 watts da Amazon se você tiver um televisor 4K recente que seja Smart TV esse aparelho aqui pra você usar em casa não faz o menor sentido a não ser que você queira levar né pra carregar pra algum lugar um sítio ou em viagens que vocês tenham criança que ele deixou alguma coisa pra assistirem vale a pena fora isso não eu tenho um televisor que não é Smart TV que não é 4K é Full HD e isso vai funcionar muito bem lá então vamos lá então eu já espetei lá o Fire Stick liguei na na tomada coloquei no HDMI e a primeira e a primeira tela que aparece é esta agora fala pra gente apertar o player já tá atualizando demorou bastante pra atualizar eu não sei se é pelo fato já eu ter comprado esse aparelho na minha conta na Amazon ele não pediu nem minha rede ainda já espetei ele ali e eu já saí atualizando ou seja já tá ligado na internet esse é um televisão mais antigo que eu tenho da Samsung vocês podem ver que tem uma sombra aí na tela isso já faz muito tempo que ela tem essa sombra aí isso é um televisor aí de uns oito anos por aí desde que saiu essa sombra nunca mudou ela pergunta se você quer manter sua conta por isso que eu falei que já cheguei com a senha do Wi-Fi e tudo aqui você pode colocar aqui você pode colocar controle de paz mas aqui em casa ainda não precisa aqui eu posso escolher os aplicativos que eu quero baixar vamos colocar pra gente escolher eu quero Disney YouTube Twitch Deezer YouTube Kids esses aplicativos vão ser baixados e adicionados à minha tela inicial e já está aí uma coisa que eu não sabia é que tem jogos inclusive o Asphalt que é um jogo muito bom de celular de corrida então tem muito jogo o aplicativo do Prime Vídeos fica praticamente todo aberto mais uma coisa que eu gostaria de mostrar que a gente também consegue ligar nossos dispositivos Bluetooth nesse aparelho então a gente vem aqui em outros dispositivos aqui já encontrou a minha Echo se você for se tiver outros aparelhos aqui vai aparecer aí não pediu senha não pediu nada e agora e agora a gente consegue parear o áudio a gente consegue fazer o áudio do Fire Stick sair sair na sua caixinha Bluetooth como vocês podem ver aí agora Alexa volume 10 Alexa volume 8 volume 4 Alexa volume 4 então é isso espero que vocês tenham gostado vocês viram que a instalação é muito simples você vai usar sua conta da Amazon quem quiser comprar esse aparelhinho tem link na descrição se você comprar utilizando o link que está na descrição do vídeo você ajuda muito o canal aí e você não paga nada mais por isso tranquilo então é isso aí beleza fui e até mais e aí e aí e aí